Bom, sim, essa é a convida de volta aqui com o Ítalo apresentando para a gente esse trabalho de pesquisa inovador. Ítalo, apresenta a casa para a gente e como que isso fica no contexto social para o pessoal entender. Bom, essa casa aqui é uma casa de 40 metros quadrados. Eu estou dentro de um módulo aqui, eu estou dentro de outro módulo aqui. Depois dessa parede eu tenho outro módulo e eu convido vocês para virem dentro desse módulo aqui. Esse módulo tem 10 metros quadrados, ele é totalmente independente dos outros 4 módulos da casa, certo? Eles estão unidos por paredes, mas eles poderiam não ter nenhuma divisória, no caso de uma loja, enfim. Como esse caso aqui a gente tem uma casa de 2 quartos, cozinhas e um banheiro, a gente preferiu fazer essas divisórias. Aqui a gente consegue enxergar bem a parede, então aqui eu tenho aquela chapa de madeira que eu falei, aqui é o perfil, o Light Steel Frame, né? Aço galvanizado. Aqui a gente tem uma lã que ela é responsável pelo conforto térmico e acústico. Nesse caso a gente usou uma lã de garrafas PETs, é uma lã reciclável, é uma lã bem sustentável, que é bem interessante, que é um produto reciclável. Na outra casa a gente usou uma lã de vidro, que também é interessante igual. E aqui, essa chapa de fora, que a gente consegue ver, é o gesso acartonado. Pelo lado de fora a gente não consegue ver a chapa de cimento com o seu acabamento e com a sua textura. Ô, Vitor, nós estamos em Curitiba. Essa pesquisa sua, ela pode ser aplicada, por exemplo, no norte, nordeste, sudoeste? Ou tem que fazer alguma questão de pesquisa nessa linha? Então, o nosso sistema, eu gosto de fazer uma comparação para todo mundo entender, ele funciona como um sanduíche. O hambúrguer do sanduíche é a estrutura, certo? Os dois pães de fora é a chapa de gesso e a chapa cimentícia. Se você quiser colocar mais recheio, você vai estar trabalhando com um produto de maior valor agregado, consequentemente com maior custo. Mas você também vai ter um desempenho maior, você vai ter um conforto maior. Então, pelo Brasil inteiro, enfim, esse tipo de residência aqui, ele é feito nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, enfim, em lugares que tem um clima muito mais frio do que aqui. Então, o que eles optam por colocar lá? Outras chapas que têm maior desempenho, outras lãs que têm maior desempenho, para ele oferecer uma casa que, além de ser sustentável, você precisa gastar menos com ar-condicionado, gastar menos com aquecedor. Esse sistema é interessante também porque ele é utilizado muito em países onde tem dificuldade com intempéries. Então, é o terremoto, onde as casas realmente sofrem bastante. O Chile é um dos grandes mundiais conhecidos por isso, com os terremotos que tiveram lá. Várias casas foram destruídas e eles tiveram que optar por um sistema de construção a seco. Essas casas foram feitas lá. E testes com maremotos e com terremotos, eles foram feitos. E a gente pode ver que essa casa, ela resiste, por ser mais leve, ela resiste super bem a uma intempéria terrível, que é o meu caso no terremoto. Então, sim, a gente consegue utilizar isso pelo mundo inteiro, só fazendo essa comparação, utilizando acabamentos e produtos com melhor valor agregado dentro dessa superestrutura. Ok, isso aí, queremos agradecer. O Ítalo vai mostrar para a gente também a questão da água, como é que é o consumo de água e a parte de água. Isso aí, bem convida, que sempre te convida. E aí